7h53, muito bom dia, Minuto TN no ar, ao vivo com as principais informações da manhã desta quinta-feira. Já vamos lá pra fora, neste momento tá rolando operação da Polícia Civil, Suzy Faria acompanha tudo. Bom dia pra você, Suzy. Bom dia, Bruna, bom dia, amigos do TN. 150 policiais estão hoje nas ruas aqui no estado, se dividindo em operações da Grande Vitória e em Conceição da Barra, no norte do estado. Quem vai falar pra gente o objetivo dessas duas operações é o secretário de Segurança, o Alexandre Ramalho. Secretário, qual o objetivo, o que já foi feito até agora, quem foi pego? Bom dia, Suzy, bom dia a todos que estamos assistindo. Operação integrada em Conceição da Barra, Polícia Militar, Polícia Civil, Nota Era, aproximadamente 90 policiais militares em busca de homicidas e traficantes. Resultado parcial lá, seis pessoas detidas, três armas de fogo, certa quantidade de droga. Pro lado de cá, em Vitória, bairro Bela Vista, a mesma situação. Operação montada pela Polícia Civil, pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas, coordenada pelo doutor João Francisco, doutor Ícaro e doutor Daniel, na objetivo de prender também homicidas e traficantes. Aqui a mobilização deles é muito rápida, hoje nós prendemos apenas um indivíduo, mas é importante a presença da comunidade, a presença da polícia nessas comunidades e levando segurança pras pessoas. O objetivo aqui também era o tráfico de armas, né? O comércio legal de armas, a pessoa estava em Bela Vista. Essas coisas que circulam no meio do homicídio no Espírito Santo, o tráfico de drogas, o tráfico de arma, a venda ilegal, a compra ilegal, então está presente nessas comunidades e aproveitar a audiência de vocês, 181, Canal Seguro. Na data de hoje não tivemos muito êxito em Bela Vista, mas por favor, denuncie que voltaremos. Pois é, essas são as informações agora de manhã, fresquinhas aí para vocês, sobre o que está acontecendo. Aqui em Vitória e também em Conceição da Barra. É com você, Bruna. Obrigada, Suzy. Agradeço também ao secretário estadual de Segurança Pública. Vamos falar ao vivo também agora com a repórter Vanusa Santana, que traz outro destaque policial para a gente. Bom dia, Vanusa. Muito bom dia, Bruna Maria. Bom dia a todos de casa. Um homem de 37 anos foi preso na noite dessa quarta-feira no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, depois de tentar botar fogo no corpo da ex-cunhada e também atirar fogo no trailer que ela tem ali no bairro. Tudo teria começado porque ele não gostou que ela estacionou esse trailer de lanches em frente à casa dele. A partir dali, ele ficou muito nervoso, o processo começou a agredi-la com socos e chutes, pegou uma garrafa de álcool, jogou no corpo dela e também jogou dentro do trailer. Aí ele pegou uma caixa de fósforo e ameaçava a todo momento riscar o fósforo. A mulher pediu ajuda ali, populares, pessoas que ali estavam no entorno, conseguiram desarmar ele, né? Tirar essa caixa de fósforos da mão dele e então ele acabou preso pela polícia militar. Esse homem veio agora pela manhã aqui para o Departamento Médico Legal para passar por exame. A gente tentou falar com ele, mas ele não quis comentar o crime, a tentativa de crime aí contra a ex-cunhada, uma mulher de 41 anos, ele que tem 37 anos de idade. Ontem, ficou nervosinho, tentou atear fogo aí no corpo da ex-cunhada e também no trailer que estava estacionado em frente à casa dele. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, Bruna Maria. Combinado, Vanusa Santana. Obrigada, minha amiga, pelas informações. Minuto TN fica por aqui, mas a gente volta a qualquer momento com mais informações. O TN1 é o meio-dia. Eu te espero. Até mais.